Olha gente, uma mulher morreu vítima da dengue. Essa é a segunda morte do ano aqui no estado. A mulher tinha 56 anos e apresentava algumas comorbidades. Ela era moradora do bairro Lagoa do Meio, em Linhares. A morte aconteceu no dia 7 de fevereiro, mas somente ontem a causa foi confirmada pela Vigilância Epidemiológica do Município. Essa é a segunda morte registrada no Espírito Santo pela doença em 2024. A primeira, a gente trouxe aqui essa informação para vocês, aconteceu no dia 2 de fevereiro em Laranja da Terra, região serrana do estado. A vítima foi uma criança que tinha uma doença neurológica grave. Então a gente vê o avanço da doença em todo o Brasil, aqui no estado não é diferente, mas uma morte confirmada, o que reforça ainda mais a necessidade dos cuidados que a gente precisa ter. Pois é, esse ano está muito mais grave. Os casos de dengue só vêm aumentando aqui no Espírito Santo. São mais de 19 mil notificações só no mês de fevereiro. Não acabou ainda não, tá gente? Você que está em casa, está usando repelente para tentar se livrar aí do mosquito da dengue, sabia que é preciso cuidado na hora de comprar o produto certo? Nem todo repelente é eficaz. Vamos ver as dicas na reportagem. As informações contidas no verso da embalagem confirmam. Eficaz contra o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. E, se está escrito, está vendendo. Pré-carnaval é o que as pessoas procuraram muito, porque muita gente que não ia para os bloquinhos, não foi curtir o carnaval, quis ficar mais tranquilo na roça e lá dá muito o mosquito. Então a procura de repelente teve um boom nessa semana pré-carnaval, nesses últimos 20 dias. Tanta procura já trouxe até aumento no preço. Esse aqui, por exemplo, custava R$ 14,90 até uma semana antes do carnaval. O aumento na procura, nas vendas e no preço de repelentes tem motivo. São quase 20 mil casos de dengue no Espírito Santo somente este ano. E para se proteger da picada do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, a população foi às compras. Mas qual repelente é melhor para adquirir? Existem três substâncias que são mais usadas e que são aprovadas pela Anvisa, que é o DET, a Icaridina e o IR3535. Então essas substâncias são comprovadamente ativas em repelir o inseto e em formulações prontas na farmácia para você adquirir e usá-los. O que varia entre eles é eficácia, sim, e mais do que isso é o tempo de exposição, de permanência na pele, que deve estar indicado também no rótulo de quanto em quanto tempo você deve reaplicar esse produto. E os repelentes caseiros? Cada vez mais pacientes quererem a busca por produtos não sintéticos. Então vence isso, esses produtos caseiros, como uma forma de se proteger. Então a orientação é que tenha cuidado só com a aplicação na pele, por exemplo, desse tipo de produto. Porque podem ser irritativos e aí você causar um malefício, principalmente para crianças e a pessoas que têm uma sensibilidade maior, alérgicos. Mas existem produtos, por exemplo, que são considerados caseiros, produtos mais naturais, não sintéticos, como a citronela, que ela é um ativo, o óleo, o extrato da citronela, ela é um ativo até aprovado pela Anvisa para uso e eficaz, repelindo realmente o mosquito. Olha, gente, diante desses casos crescentes de dengue no Espírito Santo, o governo anunciou a criação de um centro de comando de controle da doença. No Tribuna Notícias, segunda edição, você vai saber como vai funcionar esse centro. Vamos falar também da importância da fiscalização ainda mais rigorosa das casas. Hoje à noite a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque no Espírito Santo está demais, né, Bruno? A gente tem que estar sempre muito bem informado e atualizado para se proteger. E aí E aí E aí Obrigado.